Música Música De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Amém! Música Segura show Música 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 Aproxerra, cora e vento, pode ver, você me merece amendo. De mulher a rodina do mundo, o coração que é vagabundo, desvagabundo. De mulher a rodina do mundo, o coração que é vagabundo, desvagabundo. Soba papai! É show, obrigado gente! Essa vai pro canal do Youtube e no Instagram. É show papai! Tchau, tchau!